Oiê, eu sou a família e sejam muito bem-vindos a mais vlog. Estamos aqui em Miami Beach. E olha o pezinho básico que a gente alugou aqui. Deve passar o quê? Dois, já tem sofazinha aqui. Aqui tem o espelho. Oi, tudo bem? Aqui tem o quarto onde tá a minha madrinha. E aqui tem o nosso quartinho, que já tá o quê? Uma bela de uma bagunça. Não, tá bonitinha, ainda vai? E se liga nessa piscina aqui. Meu Deus do céu. Acho que agora a gente, sei lá, vai almoçar? Tá com fominha? Tô. Também tô. E depois a gente vai pra Outlet, que falta comprar algumas coisas, porque amanhã meu pai quer viajar pra sei lá onde. Então vamos comprar tudo que a gente precisa comprar hoje, pra amanhã poder aproveitar as praias. Partiu. Comprinhas! Viemos aqui nesse Dolphin Mall. Porque minha irmã pesquisou e disse que esse tal de Dolphin Mall é bom. Vamos ver qual que é. Ele não é um Outlet, mas ele é um shopping grande que tem tudo. E geralmente Outlet, às vezes, tem uns descontos mais apartes, assim, mas não é sempre. Então tem lojas que são o mesmo valor que a de Outlet. Vamos ver. Meu Deus do céu, açaí. Tô morrendo de saudade. Quero. Pra quem acompanha minhas lives, eu tô sempre comendo açaí, porque eu odiava açaí. Agora eu amo muito açaí. Vocês querem receitinha de açaí? Vai. Se vocês quiserem, comenta aí embaixo. Hashtag açaí. Beleza? Viemos numa loja de games e olha o que eu achei. Gente, isso aqui vai fazer o waffle de Pokémon. Pokébola. Que bonitinho. Uma bonitinha. E essa loja aqui é geralmente a loja GameStop, que tem os headphones da Diva pra comprar do Overwatch, que se você vai comprar minhas lives, vocês sabem que eu quero muito. E não tem aqui, gente. Não tem lugar nenhum. Queria o Funko da Diva também, que é aqueles bonequinhos, só que não tem. Saco. Esses daqui, ó, tem de tudo que é coisa, até de Modern Family, de série. Tem aqui, ó, Stranger Things, Eleven, Camor, Mickey, mas não tem o da Diva grande. Nunca tem. Onde a gente tá de novo? Adivinha. Onde é que a gente tá de novo? Uma loja que o Tobias já entrou 72 vezes nessa viagem e eu não aguento mais. Eu não aguento mais e meus cílios não aguentam mais, né? Porque, tipo, eles estão pedindo a régua. Não é nem metade do dia e os cílios já estão caindo. O que que aconteceu? Eu não sei. Tobias foi na loja que ele queria, agora eu venho da loja aqui, ó. Quero. Vamos ver se essa Forever aqui de Miami é melhor que a de Orlando, porque a de Orlando tá tenso. Ó, aqueles shorts biker que eles chamam, que é os shortinhos, tipo... Ai, meu Deus, caiu aqui, ó. Sabe que vem até a metade da coxa? Eu usei um look parecido no primeiro dia, só que era um macacãozinho da Kim Kardashian. E aqui tá R$3,90. O problema é que esses daqui eu provei ontem, eles são meio transparentes. E aí não dá muito pra usar, né? Mas são bonitinhos, ó. E pra variar, que seção que eu gosto mais, né? A infantil. Aqui, ó, vestido de amarelo que eu tava usando esses dias. Doze dólares na seção infantil, gente. Tamanho 13, 14 anos. E super servinho meu. O tamanho disso aqui é muito grande, entendeu? Super serve em mim. E aqui, ó, tem coisa de arco-íris, porque na seção de adulto não tem nada coloridinho aqui. Eu tô tendo muita dificuldade pra achar, mas na infantil tem muita coisa, Clarita. Primeira peça. Essa aqui é aquele negocinho infantil lá. Como é que tá o nome disso aqui? Sei lá, um casaquinho meio de tricôzinho, pode ser? Esse aqui é o tamanho 13, 14 anos. Ele fica até meio grandinho, soltinho pra mim. Então dá pra usar roupa de criança assim. Ou no meio de criança, tá? Segunda peça, que também é infantil, tá? Essa jaquetinha linda e maravilhosa. Olha isso, diz mais claro, diz mais claro, diz mais claro, diz mais claro. Ó, gostei. Ficou bonito aí, dobrei as manguinhas aqui, ó. Eu acho que ela é pra ficar mais curtinha. Não sei. Mas é assim que eu vou usar, se eu comprar. Não tá sendo um bom dia pra vocês. Eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que eu vou ter que tirar. Olha que ele já tá na metade. Aí o resto tá bem colado. Pronto. Agora não sou mais fã, baby, não. Tá? Porque saiu os cílios. E vamos passar pra terceira peça aqui. Olha que bonitinho. Esse aqui é a May. Pelo amor, os outros que eu amei também, mas esse aqui todo de coraçãozinho, coloridinho, eu quero. Opa, já é outro dia. Já estou em outro lugar. Saio da outlet pra praia. Pegamos o carro hoje e viemos em direção a um lugar chamado Key West, que é onde tem umas praias bonitas assim. Opa, tudo bom? Olha, tá sendo passeio na praia, bem solarado. Ó que maravilha. Chovendo um pouquinho, né? Chegamos aqui, só que o negócio, o tempo tá tudo nublado, tá chovendo, que saco. A gente andou muito. Quanto tempo foi? Mais três horas e meia até aqui? Três horas. É mais longe que de Miami até Orlando. Aí a gente veio pra cá. Aí o tempo no caminho tava meio bonito, tá meio chovendo. Aí tava meio bonito, aí tava chovendo. Toda vez que a gente desce, começa a chover. Agora a gente tá indo pra uma praia ali que a gente albuçou. Mas o estado de Key West aqui, eu quero ver cadê a praia bonita. Porque nas fotos do Google, tá muito lindo. Tá maravilhoso. Pelo amor de Deus. Olha aqui o Key West, olha aqui. Cadê essa água? Eu quero essa água, essa azulzinha, ó. Os tubarões ali, ó. Tubarão. Quero ser devorada por tubarão. Olha aqui, ó. Olha que bonito. A gente pegou essa ponte aqui, ó. E fomos, fomos, fomos. Isso aqui é uma ilha, entendeu? É uma ilha. Mas tô esperando cadê essa água azulzinha aqui, ó. Pra lá tá meio cinza. Mas pra lá tá mais azulzinha, tá melhorando. Essa cidade aqui é tão louca. Mas tão louca que olha aqui, é cheio de galo na rua. Tem alguma coisa com os galos, olha o galo correndo de mim. Volta aqui, galo. Eu não sei o que que tem na cidade, mas tá cheio de galo. Tudo que é lugar tá cheio dos galos. Cidade dos galos e cidade dos velhos, porque só tem velho nessa cidade também. A gente é os mais novinhos daqui. Não sei o que tá acontecendo nesse lugar aqui não. Só quero achar uma praia. Opa, olha o que apareceu. É só reclamar, né? Minha boca é maldita. É só reclamar que aparece o sol. Bom dia, tudo bom? Agora vai. Essa água tá mais bonita. Essa água tá mais verdinha. Tem até os coqueiros aqui, ó. Pra tirar aquela foto o quê? Seduzindo, deitado no coqueiro, entendeu? Foto bonita é assim. Já tamo voltando pra amanhã. E olha como é que é aqui, ó. Tudo água pra lá. Paramos no lugar agora. A gente comprou esse bando de peixe aqui por 4 dólares, tá? Porque a gente queria alimentar os pelicanos ali. Vamos lá alimentar. Olha aqui os bichos. Meu Deus, eu quero dar comidinha. Tem mais bichos aqui. Olha esse aqui. Quer comer, meu querido? Tá com fominha? Quer comer um peixinho? Tem um tubarão. Tá achando um tubarão. Meu Deus do céu. Vai comer os bichos. Não come os pelicanos, não. Olha o tubarão. Meu Deus, tá até o tubarão. Isso tá passando por baixo. O tubarão pegou o peixe? Tá louco assim. Ali, ali. Dá pra eles olherem, ó. Eu quero dar pro tubarão. Não, eles tão vindo ali, ó. Nossa, o que o céu? Eles tão querido, eles tão querendo. Calma, calma. Calma, meu Deus do céu. Não, mas eu vou te dar ali. Atira pra lá, baby. Ai, eu vou te dar. Ah, eu vou te dar. Fica aí, sim, ó. Você também quer? Atira pra aquele ali. Vai. Não, tu já ganhou. Atira. Foi o gordo. Já ganhou. Vai lá. Não. Aconteceu com isso. Vamos, vamos. Olha o tamanho de tubarão. Ah, eu já toquei um tubarão deles. Dá a cabecinha dele. A gente achou esse lugar muito, muito por acaso. Tava procurando um lugar pra comer, assim, na estrada, em direção de Key West pra Miami, na volta. E aí a gente achou esse lugar, que era, tipo, pra ser um restaurantezinho com algumas coisinhas, petisquinhos. E aí, do nada, a gente queria passar pra onde estavam os pelicanos ali. Aí a gente tinha que pagar 4 dólares pra pegar aquele balde de peixe. Aí a gente tinha que pagar 4 dólares pra pegar aquele balde de peixe. Aí do nada é tia tubarão. A gente não sabia. A gente achou que era só os pelicanos bonitinhos ali pra tirar foto. Aí do nada é tia o tubarão. O nome desse lugar é Robbie's. Ó, isso aqui, ó, tá escrito Robbie's ali. E ele fica em Isla Morada. Ai, meu Deus do céu. Na ilha ali, ó. Tá vindo? Olha que legal. A pontezinha no meio do nada, praticamente. E Miami tá pra cima. Vai subindo ali, ó. Miami, viu? É meio longinho. Show. Se vocês verem pra cá, tem que vir aqui. Viemos num shopping muito sick. A loja da Lego que eu fui procurar uma coisa. E olha, olha o que eu achei. Calma, calma. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Olha isso aqui. Lego de Overwatch. O Bastion. Rai e a Diva. E aqui tem a carga, ó. Que tem o Soldier, o McCree e o Reaper. Meu Deus do céu. E assim, ó. Esse aqui vem a carga. Aqui vem a galera toda. Tem o Winston aqui, Mercy. E tem esse negócio aqui, ó. Qual que é? Tem mais em cima. Eu não tinha visto. Tem esse aqui. Que é o Hans e o Genji. Nossa, olha. Tem esse aqui que é a Widow e a Tracer. E esse aqui que é a Mercy, o Winston. Meu Deus do céu. Quanto custa? Esse aqui tá 90 dólares. Esse aqui tá 19, 14. E esses aqui, ó. 49, o Bastion. O Bastion ele fica assim, ó. Ele é tipo aqueles que mexem. E tem a carga que tá 29. E a Diva e o Rai que tá 40. Meu Deus, mas eu quero. Diva e Rai. Eu vou gastar o quê? Esse aqui vai dar uns 100 dólares sem taxa. Tá mais com umas taxinhas, vai dar quase 100 dólares. Eu gosto de ficar caidinha no coração. Mas eu mereço esses. Mereço. Mereço. Mereço até esses aqui, ó. Mereço todos. Ai, olha o Winston. Tá muito lindo, Winston. Tá de comprar tudo. Já fiz vi as coprinhas. E olha o que tem aqui. Olha, olha, olha. Pra quem gosta de Minecraft. Cheio dos bichos aqui, ó. Olha a galinha. Olha a galinha. Aqui tem um papagaio, um migo. Tem muita coisa de Minecraft aqui, ó. Tudo isso aqui é Minecraft. Aqui é montadinha, ó. Olha que bonitinho. Olha a galinha. 19 dólares, gente. Esse aqui. Esse aqui inteiro, que é o Bedrock. Tá 90 dólares. E esse aqui, eu não sei. Tá perdido aí. Tô de volta aqui no apartamento. E eu tô parecendo uma louca. O que é isso aqui? Parece aqueles bonecos com seus cabelos arrepiados assim, ó. Tenho que arrumar as minhas malas agora. Tá? Porque amanhã a gente já pega o vinho e já volta pra casa. Rápido. O negócio passa assim, ó. Voando. Aí o quê? Eu tenho que pegar tudo isso. Tudo isso. Mais umas coisas lá. Eu tenho que enfiar tudo aqui. Porque eu só tenho essa mala. Tenho essa mala aqui que vai meus notebooks, que vai comigo em cima, né. E daí eu tenho aquela mochila. Tá? Mas o resto vai ter que ser enfiado tudo aqui dentro. O problema é que eu não calculei direito. Eu tô com muita coisinha que quebra. Tipo, eu comprei um espelho. Eu comprei aquele negócio ali do... Uh, garra. Esse daqui, ó. Do zoinho. Comprei isso. Comprei mais esse lá. Porque eu comprei muita coisa que quebra. E aí, geralmente, quando tem coisa que quebra, eu pego e enrolo em casaco pra botar na mala. Só que eu não tenho casaco suficiente. Porque aqui tá calor. E daí eu só trouxe um casaco. E aí eu não tenho casaco. Eu vou rolar as coisas. Então não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se ela tem toalha. Não tem. Ai, eu tenho toalha. A gente compra toalha pra casa. Ah, e naquele shopping que eu comprei os Legos também, acabei comprando isso aqui, ó. Foi rapidinho. Por isso que eu nem filmei. Mas dois perfuminhos da Victoria's Secret. Que é dessa coleção aqui, Pinky. Na verdade, é uma marca alternativa da Victoria's Secret. E eu amo. Eu tinha esse aqui, só que ele acabou. E daí eu comprei esse aqui. Comprei esse outro. Esse aqui é meio que de coco. Eu gosto de coisa doce. Ah, esses dois são bem docinhos. E aí eu comprei. Paguei 10 dólares nos dois. E eu também comprei esse daqui, ó. Que é a pomada. Ai, meu Deus do céu. Tô desastrada. É a pomada da minha sobrancelha, ó. Deep Brown Promade. Da Anastasia Beverly Hills. Que é marra. E eu acho que custou uns 15 dólares, mais ou menos. Com as taxas. 15, 16, 17. Não custou mais que 20. E agora chega aquele momento triste. De me despedir de vocês. Porque esse é o último vlog da viagem. Amanhã já tô voltando. Não vai ter mais vlog. Pode ser que eu vá viajar em breve de novo. E vai ter vlog de novo. Então, ó. Se vocês gostaram muito desses vlogs, né. Esse aqui é o quarto vlog da viagem. Aqui pra... Orlando barra Miami. Se você não viu os outros, vai lá ver. Eu vou deixar nos cards aqui em cima. Se vocês gostarem muito desse tipo de vlog. Se vocês gostaram dessa maratona de vlogs. Não esqueçam de deixar like. E comentar muito nesse vídeo. Porque só assim eu vou ficar sabendo que vocês estão gostando. E poder fazer mais. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. Deixa um like. Comentão. Se inscreve no canal. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.